Aleluia, irmã Maria, boa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Santo, Poderoso, é o nosso Deus. Aleluia, vamos com fé e permanecer na fé, em nome de Jesus. Salve, Senhor, repara, Senhor. Vamos lá para o grupo 39 da conquista. Salve, Senhor, repara, Senhor. Salve, Senhor, repara, Senhor. Amém. 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 Amém.